Essa é uma tarde para eu nunca esquecer, viu? A gente não precisa nem voltar para o piste e já está rodando o milho sozinhos, né? Eu queria agradecer do fundo do coração vocês estarem aqui. É uma coisa que eu sempre digo, mas que não é demagogia. E toda vez que eu saio de casa eu fico pensando se vai ter alguém para assistir meu show. Não, porque é muita honra, é muita honra para mim saber que vocês se preocuparam em vir aqui. Que nesse caso nem pagaram nada, mas tudo bem. Se arruma, toma banho. Também nem todo mundo toma banho, mas se junta com os amigos para vir aqui. Um artista sem um público não tem uma carreira. Se eu tenho uma carreira, eu devo a vocês. Obrigado por ter ido. Eu queria avisar o seguinte, o dia dos namorados está chegando e eu junto com o Móveis Coloniais de Acaju Vamos lançar uma música na internet em homenagem aos meus namorados, viu? Fiquei atento, já compôs, agora é só gravar. Eu vou tocar uma música nova, vocês estão querendo as músicas antigas, vou tocar uma das novas? Ah, que charme, vou ter que ver a música nova. Mas eu que mando aqui, tá bom? Eu vou tocar um pouco. Eu vou tocar um pouco. Eu vou tocar um pouco.